Olá pessoal me chamo Pedro Emanuel e hoje maneira simples e rápida vou ensinar vocês a como voltar no BBB 2021 tá lembrando que hoje então que foi divulgado o paredão com a Poca Projote e Thais vocês podem votar o processo é muito simples tá imagine que você acesse então o link vai estar na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem direto nesse paredão aí vocês escolhem e também comente pessoal qual que vocês votaram tá e o porquê porque outras pessoas também podem ser influenciada pelo seu comentário beleza como que eu faço então vai valer tanto para celular quanto para o computador no meu caso estou utilizando o computador eu posso escolher diretamente em quem votar quando você clicar no candidato que você quer votar vai apresentar uma tela para você se cadastrar no site da Globo para você fazer essa votação como que eu faço para me cadastrar lembrando pessoal que tem algumas opções mais simples tá eu posso acessar utilizando o meu Facebook ou minha conta do Google o ideal que vocês utilizam Facebook que assim você pode compartilhar também beleza ou você pode vir aqui direto em cadastrar-se eu vou mostrar as duas formas se eu vim cadastrar ele vai abrir essa tela onde eu devo preencher o meu nome completo o meu e-mail uma senha de oito dígitos ou mais o meu gênero minha idade cidade aí já vai pegar a cidade estado e país eu marco que eu não sou um robô assino os termos e basicamente já tem a opção de me cadastrar beleza esse processo é um pouco mais demorado tá o processo mais simples eu vim aqui em Facebook ele vai comunicar com minha conta do Facebook eu vou continuar com a conta e ele já vai fazer login no site feito login eu vou simular como a gente tivesse utilizado o nosso cadastro via Facebook ele já vai entrar direto e você já tem um poder de voto quando eu clicar agora eu já estou logado no site tanto pelo aplicativo quanto pelo site mesmo pelo computador eu marco essa opção que eu não sou um robô e agora o meu voto está válido ou seja você voltou para o projota lembrando pessoal que esse voto é válido apenas uma vez não não adianta você tentar voltar várias vezes com a mesma conta o que você pode fazer você pode voltar aqui em voltar novamente você volta no projota vamos dizer isso contou um voto agora eu volto aqui e saio da minha conta eu cadastro uma nova conta então vem aqui entrar ou vou no projota novamente vai apresentar aquela mesma telinha aí eu troco de e-mail em vez de utilizar o e-mail que eu já tenho um e cadastro cadastro um eu posso cadastrar um outro e assim você consegue voltar duas três quatro vezes a quantidade de e-mails que você tem beleza esse é um processo que você pode voltar várias vezes é bem simples e comentem como eu já tinha falado né comente em quem você votou e o porquê para que outras pessoas também vejam o seu comentário beleza qualquer dúvida pode deixar nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo a todos beleza e até o próximo vídeo